Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal da Imobiliária Baiti. Eu sou o Anderson Barbosa, sou apresentador e corretor. Hoje eu estou no município de Carlopes que eu vim apresentar para vocês uma oportunidade de negócio excelente. É um imóvel de 4.8 alqueires, quem não conhece o alqueire é 24.200 metros, está formado na pecuária. Estamos a 1.500 metros da rodovia e a 6 quilômetros do perímetro urbano. Ele tem aptidão para formar uma granja, já foi feito um estudo aqui. Deu três pontos de água para furar poço artesiano, inclusive tem um poço artesiano já furado aqui. E ele tem essa aptidão para granja. Então se você gostou, estava procurando algo nesse perfil, então fique aí e acompanhe mais esse material. Aqui dentro da casa, pessoal, uma casa simples, uma casa de sítio. Pode ver que não tem forro. Então tem esses cômodos aqui. Como eu falei para vocês, é uma casa bem simples para você estar fazendo uma reforma aqui. Não sei se é viável. Dando um parâmetro para vocês aqui da casa, que seria a cozinha. Aí tem um dormitório. Tem algumas louças já de banheiro. Apesar de que o madeiramento dela está bom, do telhado. Não está ruim. Então tem mais um dormitório aqui. Ela compõe três quartos. É uma casa de sítio. Olha, pode ver que teve uma delatação muito grande aqui. Essa é aquela que a gente não mexe. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês verem aqui a parte da cozinha. Então aqui tem... Na cozinha tem um fogão, uma lenha. E aqui seria uma dispensa. Só que essa dispensa aqui, pessoal, já... Já tem essa fissura aqui, ó. Grande. Ó, que você consegue ver através dela, está vendo? Então seria o caso de isolar esse cômodo. Então é uma casa simples. Ninguém mora, ninguém usa. Está saindo aqui, ó. Então ele vai até aqui, ó. Estou mostrando para vocês. Aí ele conta com o paiol. Guardar ferramenta. Aqui no imóvel, pega telefone celular. Internet de dados. Nós estamos a 1.500 metros da rodovia. É um estradão largo, um estradão bom. A chegada aqui, pessoal, que a chegada é por aqui, ó. A estrada é aqui, ó. Então a chegada aqui, que é uma estrada mais... Mais simples. Não é uma estrada ruim, mas ela é mais simples. Qualidade da cerca do imóvel. Seis fios de arame liso. Ó, muito bem tensionada. Tem os seus limitadores aqui. Palanque tratado. Esse aqui está um pouquinho mole, mas... É questão de só dar uma boa sentada nele. Então ela pega a cerca aqui. Vai até aquele calipeiro lá, ó. E ela segue reto para cá. Dando parâmetro para vocês aqui. Para mostrar a parte de baixo aqui do imóvel. Então vamos seguir aqui, ó. Pela divisa. Na divisa aqui, ó. Já cabo o arame liso. Começa o arame enfarpado. Pessoal, esse nome é dado por causa dessa ferpa desse arame. Então se chama arame enfarpado. Então, seguindo aqui a cerca de arame enfarpado. Uma região muito bonita. Já foi feito um estudo aqui. Dá para construir granja aqui. Foi feito o estudo da água. Topografia. Um pé de manga muito bonito. Uma sombra hoje para o gado. Aqui é importante a sombra. Ajuda o gado a descansar. Dá uma carne de qualidade. Porque como não tem serra, é só plano. O gado anda com tranquilidade. Isso é muito esforço. Então aqui a cerca de divisa. Muito bem feita. Palanque. Bem colocado o palanque. Então ela segue aqui, ó. Seguindo a cerca para vocês e dando um parâmetro aqui, ó. Essa aqui é o fundo da propriedade. Fundo do imóvel. Bom, bom tensionamento da cerca. Ela tem de uma a outra, ela tem cinco metros. Daqui, lá na outra, dá cinco metros de distância uma da outra. Tem algumas lascas aqui já. E para arrumar a cerca aqui não é difícil que... Que tenha eucalipto aqui no imóvel que dá para você utilizar dele. Ó pessoal, isso aqui é um pé de castanha. Olha que pé bonito. É um pé novo. Vou acompanhando com vocês aqui. Ela está suja. Preciso de uma roçada. Nós estamos chegando aqui no fundo do imóvel. Aqui o fundo do imóvel, ele é dividido pelo rio. Aqui, pessoal, é uma área que é interessante deixar essa arborização. Até por conta da questão ambiental, que ela mantém o rio com bom volume. A arborização. Deixando vocês com o som da natureza. São as riquezas do norte pioneiro do Paraná. Um lugar tranquilo. Carlopes hoje é uma cidade interiorana. Baixo índice de violência. Boa estrutura de mercados. Tem cooperativas. Incentivo ao agronegócio. Agora que nós admiramos um pouco a natureza, vamos aqui ver o rio. Tem a cerca aqui, que é para o gado não avançar para o rio. Olha que boa arborização. Aqui, pessoal. Esse é o rio. Olha que coisa linda. Olha que coisa rica, pessoal. Que lugar fantástico. Que tranquilidade. Essa parte aqui é a divisa, né? A divisa, na verdade, ela está no meio do rio aqui. Só que ele fez essa cerca aqui para o gado não avançar. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa arborização aqui. Esse clima maravilhoso do campo. Essa natureza espetacular. Olha que riqueza. Um bom volume de água. Acompanhando aqui o rio para vocês poderem usufruir dessa natureza. Esse clima de tranquilidade. Pessoal, esse aqui não é a cerca da divisa. É a cerca do piquete. Para quem não sabe o que é uma cerca de piquete, o piquete hoje é uma divisão de pasto. Então, o proprietário normalmente faz o piquete para fazer que nem aqui, ó. Evitar que o gado caia aqui, que aqui é uma parte mais acidentada. Ele faz esse piquete. Veja, ele é uma divisa. O piquete é uma divisa de pastagem. Hoje é muito usada para prevenção do gado, que você não quer que entre em uma área. Fazer o manejo dele. O piquete, ele ajuda você a tirar o gado de uma área, colocar na outra. Esperar que a pastagem crescer. Depois você faz o manejo novamente para aquela região. Então, ela tem fundamental função no manejo do gado. Eu parei esse ponto aqui para vocês se localizarem, ó. A gente filmou a casa, passou por ali, fez a divisa. Eu desci aqui, fui lá no rio. Agora eu voltei aqui nesse trecho para mostrar para vocês o restante do imóvel. Conseguiu se localizar? Espero que sim, pessoal. É muito importante vocês se localizem para vocês entenderem a dinâmica aqui do imóvel. Então, tem mais essa parte. Aqueles eucaliptos estão dentro do imóvel. Vocês podem estar tirando o eucalipto para poder fazer cerca, piquete. O proprietário está disposto a negociar também os animais, a maioria da raça Nelore. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E nesse ponto aqui o aparelho identificou que pode ser furado um poço artesiano nesse ponto aqui o aparelho identificou que aqui tem água vou mostrar pra vocês onde foi furado já um poço artesiano esse poço artesiano tá dando um volume de água de 3 mil litros hora então se você furar mais um poço ali der mais 3 são 6 mil litros hora aqui pessoal um poço artesiano aqui pessoal um poço artesiano então aqui questão de mão de obra pra esse tipo de serviço também tem aqui nós estamos chegando na divisa que a divisa é aqui pessoal então tem esse açude aqui só que esse açude aqui é de água de chuva então serve aí pro gado vir beber aqui tá precisa de água 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 eности aqui precisa de uma roçada seria uma dupla aptidão aqui pessoal ó pode trabalhar com granja aqui do lado E essa parte aqui, trabalhar com o gado Fazer um confinamento aqui Questão pra moradia aqui, teria que fazer uma casa, pessoal Aqui não tem casa não A casa que tem que eu mostrar pra vocês É uma casa simples Deteriorada pelo tempo Essa parte aqui precisa de uma roçada Se roçar aqui, fica bonito O importante é que a terra aqui, eu não tô vendo samambaia Pra quem não sabe Imóvel de pasto que tem samambaia É indício de uma terra fraca Uma terra muito boa Então esses capim altos que dão assim É um bom sinal que a terra é fértil, ela é boa Uma terra forte Então o ribeirão ele vem lá e faz toda a margem lateral aqui também Essa parte do imóvel, como ela tá com esses capim altos Isso aqui chama capoeira fina Quem não conhece capoeira fina É o que você pode assim Tá retirando Tem que tomar cuidado pra ver se não tem nenhuma Nenhuma vegetação assim Que não pode estar tirando Porém como tem a reserva legal Porém como tem a reserva legal Não terá empecilhos Porém aqui o gado pasta Pra quem quer fazer uma criação de cavalos Uma grama propícia Essa aqui é a Mato Grosso Aqui pessoal é um poço caipira Poço caipira é um posto mais comum É um poço também de água de mina Antigamente era muito usado Aqui ó Aqui a divisa Ela sobe E aqui pessoal ó Tem uma outra casa aqui Mas tá muito ruim Tem um paiol Essa parte aqui ela tá Essa casa tem que arrancar ela Não tá muito boa não pessoal Porém a terra tem esse potencial Por exemplo Você faz a granja Aqui naquela área limpa E aqui você pode reformar a casa Vou fazer uma outra casa aqui Pra os funcionários Ou até mesmo Pra família Fazer uma casa do seu jeito aqui Em meio a natureza Pertinho do rio Então nós estávamos aqui ó Começamos a gravar aqui Pra cá dá pra vir de carro Tem estrada Que é essa parte Que eu tô mostrando pra vocês Isso aqui é a cerca de divisa Já é uma cerca Mais tradicional Uma cerca de arame farpado Dá um panorama aqui Pra vocês aqui de cima Divisa Segue aqui E sobe Então aqui Pra dar um parâmetro pra vocês A divisa está aqui Ela desce Então tem essa parte aqui Que é a parte mais limpa Foi feito o estudo da granja Aqui pessoal As empresas ao redor Aqui é a pioneiro Aqui é a pioneiro Também atende aqui Também a região A JBS Então ela sobe aqui ó Vai até esse trunco Aqui tem que ir e desce Então aqui tem um caminho Que você consegue andar na propriedade É um espaço bem retangular Então pra um projeto Fazer gradear a soja Fazer um confinamento Granja É um potencial muito bom Granja Próxima aqui Acima de 3km Então esse é um É um fator importante hoje Pra uma liberação Dando panorama pra vocês aqui Dessa parte de cima Do imóvel A cerca ela vai aqui ó De divisa Então pessoal O que vocês acharam desse imóvel Uma boa oportunidade de negócio Se você gostou Estava procurando algo Nesse perfil Não perde tempo Liga no Imobiliário Baiti Agende E eu vou ter o prazer De apresentar esse imóvel Pra vocês Eu vou passar as imagens aéreas Pra vocês conhecerem mais Da região Da geografia do imóvel Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Do Anderson Barbosa Direto do Imobiliário Baiti Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau